Hoje o dia do Benfica ficou marcado pelo estado de saúde de Jorge Jus, mas amanhã vai haver jogo. O Benfica vai enfrentar o Belenense Chade para os quartos de final da Taça de Portugal. Mas qual é que vai ser um 11 inicial para esta partida? Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Pino de São Benfica. Um canal que abrota o passado, o presente e o futuro de Equipe Canada. É mais um passo rumo à final no Jamor. O Benfica vai enfrentar o Belenense Chade para os quartos de final da Taça de Portugal, com o jogo a começar amanhã às 21h15 no Estádio da Luz e com transmissão televisiva na TVI. Depois de 3 jogos sem conhecer o sabor da vitória, o Benfica vai ter de elevar o nível numa eliminatória a eliminar. Já o Belenense Chade vai à procura de uma surpresa na Luz e tentar a qualificação para a próxima fase da Prova Rainha. No momento em que ainda há muitas baixas para esta partida, o treinador Jorge Jus também não deve estar presente neste jogo. Estas últimas horas antes do jogo acabaram por ficar marcadas com o anúncio do Benfica sobre Jorge Jus. As águias informaram através de um comunicado que Jorge Jus tem estado ao longo do dia de hoje a realizar testes médicos devido a uma suspeita de infecção respiratória, cuja origem ainda está nesta altura a ser despistada. Neste comunicado, as águias clarecem que a situação não é grave, porém obriga ao cancelamento da conferência da imprensa marcada para hoje, dando visão ao jogo dos quase final da Taça de Portugal. O Benfica remete para as próximas horas novas informações sobre este assunto e pede que até lá seja respeitada a privacidade do treinador. Pode ler-se neste comunicado. Entretanto, se houver mais alguma novidade, eu vou vos dando atualizações na secção de comunidade do canal. Este acaba por ser mais um episódio em dias que têm sido muito complicados na Luz, com vários jogadores a serem infectados, também a equipa técnica, o presidente Luiz Chip Vieira, Luizão, enfim, têm sido dias muito complicados para o Benfica. Tem acontecido quase tudo ao Clube da Luz, os resultados também não têm sido bons, as exibições também estão longe de agradar, enfim. E espera-se que se consiga dar aqui a volta, conseguir aqui um triunfo. Também para ser possível moralizar aqui as hostes e também dedicar aqui aos jogadores que estão indisponíveis e ao staff encarnado que também não está apto a esta partida. O Belenense, já a 11º classificado do Campeonato Português, tem aqui um pantel simpático, com alguns jogadores interessantes. O jogador que acaba por se destacar mais é o capitão da equipa, o Silvestre Varela, já foi internacional português, tem muita experiência, tem 35 anos. Um destaque especial para a defesa brasileira Henrique, 34 anos, um jogador bastante experiente e de grande qualidade. Mas também há aqui outros jogadores interessantes, como o guarda-redes André Moreira, o defesa Ruben Lima, ou o médio Miguel Cardoso que está num bom momento, conta com 16 jogos e 5 gols marcados. Enfim, é uma equipa razoável, mas está completamente ao alcance do Benfica. O seu treinador Petit, que já representou o Benfica como jogador, espera uma partida bastante complicada e não vê o surto do vírus no pantelo do Benfica como um ponto positivo. Não nos podemos focar nisso, o Benfica apresentou um onço de qualidade frente ao Nacional e tinha um banco muito forte. Não sabemos qual é que vai ser a equipa, o sistema nem os disponíveis, mas sabemos que vão apresentar um onço bastante forte, disse o técnico do Belen Sejado. O técnico refere ainda que os encarnados são adormecidos. Só espera que não acordem amanhã e eles querem reagir aos resultados menos bons, mas nós temos de tentar aproveitar as fragilidades, o Benfica entra muito bem nos jogos, mas depois é alguém constante, atira o Petit. A nível confrontos diretos ainda não houve assim muitas partidas entre estes dois conjuntos. Até agora apenas 5 jogos oficiais, com clara vantagem para o Benfica, que já venceu 3. Por sua vez, o Belen Sejado triunfou uma vez, enquanto o empate aconteceu em uma ocasião. Recordo-se que estas equipas já a jogaram este ano para o campeonato, na quinta jornada, onde o Benfica venceu por 2-0, com golos de Ari Sheferovic e Darwin Nunes. Até agora não tem havido muitos golos entre estas duas equipas. 9 golos marcados para o Benfica, 1.8 golos por jogo. E 6 fritos para as águias, 1.2 golos por jogo. A verdade é que estes confrontos entre o Benfica e o Belen Sejado não têm muita história. Nada se compara à grandiosa história entre o Benfica e os Belenenses. Mas enfim, estes acabam por ser novos tempos e espere-se que o Benfica consiga a qualificação para a próxima fase da Prova Rainha. Com toda esta situação que aconteceu com o Jorge Juiz, a lista de convocados ainda não foi divulgada. Provavelmente nem será hoje. Mas enfim, vamos esperar e aguardar para ver esta situação. Numa altura em que ainda não se sabe se o JJ vai estar no banco ou não para esta partida com o Belenense Sejado. Mas eu acredito que o 11 da manhã vai estar muito próximo daquele que enfrentou o Nacional para o campeonato. Portanto, devemos ter Sevilá na baliza, uma vez que Vlacodimos e Altenaita ainda estão indisponíveis. Depois, no quarteto defensivo, tudo na mesma. João Ferreira, Jardel, Ferri e Servi devem continuar a ser os titulares, uma vez que os restantes jogadores ainda devem estar a recuperar a sua forma física. Na zona intermediária do terreno, volta a apostar na dupla Weigal e Chiquinho. Por sua vez, nos corredores, acredito que Pizzi e Rafa Silva devem ser escolhidos. E na frente de ataque, acredito que Tawin vai ter a companhia do regressado Val Schmid, que está recuperado e deve ser aposta no 11. Enfim, esta acaba por ser a minha aposta naquele que eu acredito que vai ser um 11 titular do Benfica. Naturalmente, pode haver aqui algum erro. Neste momento ainda não temos a lista de convocados, mas felizmente nenhum jogador acusou positivo ao vírus do plantel do Benfica nas últimas horas, o que é, desde logo, uma boa notícia. Mas com novidades sempre acontecendo nas últimas horas, pode ser que hajam aqui algumas alterações ao 11 do Benfica. Entretanto, já se sabe que João Pinheiro, árbitro da Associação de Futebol de Braga, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar esta partida dos quartos de final da Taça de Portugal. O juiz do encontro vai ter Tiago Costa e Nuno Eiros como assistentes e David Silva no papel de quarto árbitro. O vídeo-árbitro vai ser Tiago Martins e o seu assistente, Hugo Ribeiro. Malta, vai ser preciso aqui dar uma resposta à Benfica, com um bom jogo, uma boa exibição e conseguir aqui a qualificação para a próxima fase da Taça de Portugal. As águias vão enfrentar um balonense chato que é bem orientado por Petit, é sempre uma equipa aguerrida e intensa no seu jogo, portanto o Benfica vai ter que demonstrar que tem qualidade e superioridade feito a um adversário que tem as suas limitações. Apesar do Benfica não estar a viver um bom momento em nível exibicional e também de resultados, eu estou confiante que vamos passar à próxima fase da Taça de Portugal e acredito que vamos conseguir aqui uma vitória pela margem mínima, talvez 1-2-1. Malta, vamos deixar aí umas mensagens de forte recuperação para Jorge Xux, mas também não te esqueças de deixar a tua opinião sobre como é que vai ser este jogo da Taça de Portugal. Qual é que pensas que vai ser o resultado final e qual é que achas que vai ser a equipa inicial do Benfica frente ao Benfica? Estou muito curioso em saber a tua opinião. E se és novo no canal e gostas do conteúdo, não te esqueças de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixar um gosto neste vídeo. Estou contato ao teu apoio. Abordámos esta notícia no vídeo de ontem e minutos depois acabou por ser confirmado. A etapa de David Tavares no Moreirense chegou ao fim, o médio já deixou Moreira de Cónicos depois de ter acertado os termos da rescisão de contrato que era válida até ao final da temporada. Essa confirmação já foi feita pelo Benfica e Moreirense. Sentido pelas águias no verão passado, David Tavares não correspondeu às expectativas, o episódio que levou à sua saída aconteceu no final desta semana, quando alegadamente se desentendou com o técnico Vasco Seabra. O médio de 21 anos somou 258 minutos em 14 jogos pela equipa minhota. Agora David Tavares volta de imediato ao Benfica, clube dentro do seu passe, mas está aberta a hipótese de uma cedência a outro clube para a segunda metade da temporada. O Belenense, o Jardim e o Portimonense são as possibilidades mais fortes para o jovem médio. Ainda que num comunicado publicado no site oficial do Benfica, a estrutura das águias assegurou que David Tavares vai integrar os trabalhos da equipa B das águias às ordens de Nelson Veríssimo. O jogador tem contrato até 2024 com o Benfica e uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros, tendo esse contrato de ser assinado em julho de 2019. Depois de ter sido degorado um empréstimo aos italianos do Torino, Gerson Fernandes foi hoje colocado como estando muito próximo de reforçar o Galatasaray. A informação do interesse do conjunto de Istambul foi inicialmente lançada pelo jornalista transalpino Nicolas Siria, sendo depois divulgada pela imprensa turca que até já fala de uma chamada de Fatih Terim, treinador do Galatasaray para José Mourinho, de forma a saber a opinião do português sobre o seu ainda pupilo no Tottenham. Ao que tudo indica, a ideia dos turcos passa por um empréstimo, tal como sucedeu até ao momento com os londrinos, que já se mostraram receptivos a aceitar libertar o jogador, caso essa seja a vontade do Benfica. O Sparta de Praga da República Checa é o adversário do Benfica nos 32 aves de final da UEFA Youth League. O sorteio foi realizado hoje em União, na Suíça. A competição apresenta um formato diferente nesta época e o sorteio de hoje serviu para definir os duelos dos 32 aves de final marcados para os dias 2 e 3 de março. O Benfica vai jogar como visitante na República Checa. A UEFA Youth League 2020-2021 tem duas vias distintas de qualificação. Os 32 clubes que competiram na fase de grupos da UEFA Champions League participam no caminho da UEFA Champions League. Essas formações recebem a companhia dos 32 campeões nacionais jovens das federações com o melhor ranking. O Benfica recorde se liderava o Campeonato Nacional de Juniors 2019-2020, quando foi interrompido devido à pandemia. E cujas equipas séniores não competiram na fase de grupos da UEFA Champions League, tomando parte no caminho dos campeões nacionais. E os dois caminhos vão fundir-se nos oitavos final. Recorde-se que as equipas de juniors são atualmente sem competição, uma vez que os campeonatos nacionais do escalão não chegaram a arrancar devido aos efeitos da pandemia. Na última época, o Benfica foi finalista e vencido a prova. Na final, as águias foram derrotadas pelo Real Madrid por 2-3, sendo que a equipa jovem do Benfica já vai em três finais onde não consegue conquistar o troféu. Foi um grande dia para o futsal do Benfica. A guarda-redes Ana Catarina venceu o prémio de melhor do mundo em 2020 na sua categoria, feito que já tinha conseguido em 2018. A distinção foi levada a cabo no site da modalidade Futsal Planner. Numa corrida a 10, Ana Catarina conquistou o primeiro lugar, obtendo um total de 450 votos, seguida por Ana Carolina, com 433 votos na segunda posição, e por Giga, com 352 votos, a fechar o pódio. Estou muito feliz ainda por cima neste contexto de pandemia que vivemos atualmente. Que seja uma alegria também para os adeptos do Benfica que não podem estar connosco nos pavilhões. Este PM é dedicado a eles e também aos profissionais de saúde que estão a combater neste momento a pandemia e inalteceu Ana Catarina em clarações ao site oficial do Benfica. Para além da guardiã encarnada, na edição de 2020, o Benfica esteve representado em outras categorias, tanto no feminino como no masculino. A equipa feminina de futsal alcançou o segundo lugar com 450 pontos, apenas esperada pelas espanholas 149. Na corrida pelo lugar de melhor jogadora, a benficista Janice classificou-se no 6º lugar com 233 votos numa eleição ganha pela brasileira Amandinha com 698 votos. A já na variante masculina Roncaglio com 152 votos obteve o 9º lugar com a Iguita a vencer a categoria de melhor guarda-redes com 603 votos. Sua vez, o iraniano Tayebi reforça as águias nesta temporada foi 7º classificado com 216 votos na corrida pelo título de melhor jogador do mundo, prémio atribuído ao Brasileiro Ferrão 717 votos. Hoje, infelizmente, terminamos o vídeo com uma notícia triste. John Morty Moore, antigo treinador do Benfica, faleceu esta terça-feira aos 86 anos, segundo foi revelado pelo Chelsea e pelo Southampton, clubes onde jogou e treinou. O treinador inglês orientou o Benfica durante 5 temporadas, mas em alturas diferentes, entre 1976 e 79 e depois entre 1985 e 87. Foi campeão logo na época de estreia em 76 e 77 e depois também em 86 e 87, vencendo ainda duas taças de Portugal e uma supertaça. Em Portugal, também treinou o Belenenses. Na carreira de jogador, Morty Moore jogou a defesa e vestiu durante 10 épocas a camisola do Chelsea e uma do Queens Park Rangers. Mas como treinador, passou por outros clubes, além do Benfica Belenenses, orientando também os gregos do Etenicos, os ingleses do Portsmouth e São Thampton e os espanhóis do Betis. Ainda não são conhecidas as causas da morte do inglês, que também foi presidente do São Thampton, já depois de ter deixado a carreira de treinador. O Benfica também já reagiu ao falecimento do antigo treinador. Esta manhã, fomos surpreendidos pela triste notícia do falecimento de John Morty Moore aos 86 anos, nosso treinador ao longo de 5 temporadas, distribuídas por duas passagens no clube, com vários títulos conquistados e um legado de amizade e respeito mútuo. As águias relembram que John Morty Moore fez sempre questão de vincar a admiração e respeito sentidos pelo clube, que lhe proporcionou os anos de maior sucesso na sua carreira de treinador. A estrutura das águias acaba por recordar um momento bastante especial em 2012. Durante o intervalo do embate dos quase-final da Liga dos Campeões entre Benfica e Chelsea em Stamford Bridge, Morty Moore deu uma volta ao relevado e foi saudado efusivamente pelos adeptos dos seus clubes. Acabou por ser uma homenagem muito merecida a um treinador que conquistou muito o Benfica. Amigo, muito obrigado por ficar até ao fim do vídeo. Mostra aqueles que eu escrevi para o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é que rumo ao Jamor. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foi um chico para o Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!